E aconteceu a cerimônia de premiação da finalização do concurso cultural do Cicobi Crédito Gerais, desenvolvido pelo Instituto Cicobi, que envolveu alunos do terceiros, quintos e sétimos e também nonos anos de escolas públicas e privadas, sob o tema Atitudes Simples, Escolhas Conscientes. O concurso cultural engajou várias cidades onde o Cicobi Crédito Gerais está presente, abrangendo tanto Noroeste e Mineiro, Arinos, Uruana, João Pinheiro e Paracatu, quanto o Norte de Minas, Mato Verde, Mamonas, Santo Antônio do Retiro, Espinosa, Janaúba e Monte Azul. Além da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. No total, foram inscritas 71 escolas, somando impressionantes 10.039 participantes. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui novamente com a equipe do Cicobi Crédito Gerais, para poder fazermos aí o fechamento desse projeto tão significativo, tão prazeroso para os nossos alunos, para a comunidade escolar. Então, só a oportunidade de participar é muito importante para nós, né? E termos representantes aqui hoje é uma alegria extrema. E eu fiz uma redação com o tema sustentabilidade. Estou muito feliz de ter participado. O concurso cultural, ele é parte dos nossos projetos em relação à educação financeira. Nós sabemos que hoje a educação financeira, ela é uma proposta do Banco Central para todas as instituições financeiras. E para nós cooperativos isso já não é uma novidade, não é mesmo? A gente trabalha com a educação financeira há muito tempo. Então, hoje com a resolução número 8, que traz essa responsabilidade para todas as instituições financeiras, nós sentimos que nós estamos aí no nosso lugar de domínio, onde nós já trabalhamos há muitos anos. E finalizar esse projeto é um sentimento de dever cumprido. Hoje é um dia muito especial para a gente. Estamos celebrando esse final da etapa local aqui em Paracatu. O concurso cultural do Cicobi Crédito Gerais, esse ano, teve mais de... Aliás, teve 71 escolas inscritas participando, mais de 10 mil participantes. E a gente está muito feliz porque as escolas que começaram conseguiram finalizar o processo. E hoje é o dia da gente premiar. São aqueles alunos que se destacaram em suas escolas. E a gente vai fazer a entrega dos prêmios aqui hoje. Então, tivemos categoria de desenho, categoria de texto narrativo, poema e tirinha. Então, vai ser um dia para a gente celebrar, saber quem são esses ganhadores, conhecê-los. E também entregar o nosso prêmio para que eles possam comemorar com as famílias. E temos aqui os representantes das escolas, temos os pais desses meninos. Então, vai ser uma festa muito maravilhosa. E para encerrar, temos o nosso convidado do Rio de Janeiro, que é o nosso grande espetáculo da adorável Cia. Ah, é muito importante para a gente retornar para a Catuque. Não é a primeira vez que a gente está aqui na cidade. A gente já veio no festival. E agora a gente recebeu o convite para encerrar essa primeira etapa do concurso cultural daqui de Paracatu. E para a gente é muito importante, porque a gente vai trazer a nossa arte para finalizar o evento. E é um espetáculo de circo, que é multilinguagem. Ele tem dança, ele tem música, ele tem acrobacia e muita palhaçaria. Então, para comemorar, nada melhor que botar todo mundo para rir junto aqui nesse salão. Muito legal. Parabéns aí por essa iniciativa, o Cicobi fazendo a diferença, né? Cuidando dos seus clientes, dos seus associados, cooperados, mas também cuidando da comunidade como um todo.